Cara, uma das histórias que me marcou com o Neto... Neto aceita! Começou o cercado da preferência! Meu querido Souza, sozinha! Obrigado. Conheci o Neto em 2002, eu sou ruim de matemática. Mas eu era bem novo, acho que tinha uns 20 anos, 21 anos. Errou! Algo me marcou até pela pessoa que o Neto era, né? O tamanho do Neto como jogador, a admiração que eu tinha por ele como jogador de futebol, na especialidade dele. O que me marcou, ele me chamava de Pardal, né? Pardalzinho, e chamava alguns jogadores de Pardal. E ele disse pra mim um dia assim, Pardalzinho, vou te ensinar a bater mais na bola, aprimorar a tua característica. Duas vezes na semana, o Neto, além de fazer muitas funções dentro do clube, ele disponibilizava um tempo dele precioso, né? E na época, o Neto tava muito acima do peso, né, seu Neto? Isso é um oranhudo também, senhor. Cara, ele batendo na bola era absurdo. Rapaz! Então ele pegava, eu lembro quem eram os jogadores, pegava eu, o Alex, o Edu Dracena e o Martinez. E duas vezes por semana, ele disponibilizava seu tempo, né? E de novo, tô tendo a oportunidade de vê-lo, mas afirmar ainda o ser humano que ele é, né? As pessoas, às vezes, conhecem o Neto da TV, mas assim, eu costumo dizer, eu que tenho a oportunidade, a segunda vez, de trabalhar com ele, que ele é um ser humano espetacular. Tenho um coração que não cabe nele, né? Disposto a ajudar. Foi um cara que me ajudou bastante. E depois de tudo, né, eu fui aprimorando aquilo que ele me ensinou. Cara, e me tornei, fiz muitos gols de falta pela iniciativa do Neto, que viu um potencial em mim. Não só hoje, mas há um tempo atrás, eu sou muito grato ao Neto por tudo que ele fez pra mim como jogador de futebol e hoje como pessoa. Então, eu sou um privilegiado em ter trabalhado com o Neto e estar trabalhando com ele.